Jolinda Santos Francisca Ochoa, Flávia Oliveira, Ed Gilson Um grande abraço, amado e querido Ed Gilson Você já perguntou para Deus O que é que Deus mais se agrada em nós? Assim, Deus, o que é que o Senhor mais agrada em mim? Aí vai dizer o que? Deus vai dizer que o que mais agrada a Ele é a nossa fé A fé de que Ele é Pai, a fé de que Ele trabalha por nós A fé de que Ele tem o melhor para nós Esse Deus tremendo é um Deus maravilhoso E quando Deus se dirige a nós É sempre com palavras de amor Quer ver só? Lá em Sicá, no Poço de Jacó Jesus começou o diálogo com a mulher samaritana Aquela mulher chegou calada lá Aquele dia na vida daquela mulher Era mais um dia de sofrimento Era mais um dia de desilusão Era mais um dia em que ela seria julgada Ela estava vindo no meio dia exatamente por isso E aquela mulher chegou ali Ela vinha muito triste Caminhando sozinha naquela estrada Ela estava indo buscar água Para os filhos, para a sua casa E quando ela chega lá Está lá aquele homem lá Debaixo daquele pé de planta E ela começa então a A preparar os cântaros para encher de água E ela nem olha para ele Porque ela estava acostumada a ser julgada Todo mundo julgava Todo mundo julgava Todo mundo pisava nela E naquele dia Aquela mulher tinha medo daquela pessoa que estava ali Pela roupa de Jesus Cristo Ela sabia que ele era uma pessoa que era galileu Ela sabia que ele era da Galiléia Se você vê um gaúcho vestido de roupa de gaúcho Você vai dizer é do Rio Grande do Sul Se você vê um nordestino vestido com chapéu de couro Com gibão Você vai dizer é do Nordeste Não é assim? Pela vestimenta de Jesus Ela sabia que ele era um galileu E ela disse Ah com esse aqui tudo bem Ele não me conhece Ele não sabe quem eu sou Ele não pode me julgar Porque ele não conhece minha vida Ele não sabe que eu já tive tantos maridos Que eu já tentei ser feliz em vários braços E não consegui E Jesus disse Dá-me de beber Ele começou o diálogo com ela Porque ela sabia que sendo ele da Galiléia E judeu do Sul Eles não queriam nada com os judeus do Norte E aquele diálogo foi um diálogo Para estabelecer uma intimidade Deus também quer essa intimidade Comigo e com você Se você perguntar Deus o que é que o Senhor mais se agrada em mim Ele vai dizer A sua fé E o espaço dentro do seu coração Para mim poder trabalhar Para mim poder fazer de você A pessoa que eu quero que você seja Pois é Assim como aquela mulher Estava desiludida Eu sei que tem pessoas também Que estão desiludidas aqui Ouvindo a gente Ouvindo essa mensagem Pessoas que Acham que Deus não está vendo o seu sofrimento Deus não está vendo o que está passando Pessoas até que dizem Olha Deus Eu acho que o Senhor não se importa muito comigo não Eu acho que o Senhor Não está se importando muito com o que eu estou passando Não E lá em Sicar naquele dia Nesse poço Jesus mostra para aquela mulher Que ele tinha ido ao encontro dela Mesmo conhecendo todo o passado dela Todos a pedrejavam Todos queriam vê-la morta Mas Jesus queria que ela tivesse vida E vida em abundância E quando Jesus manda ela Chama ali teu marido Ela disse Senhor eu não tenho marido Ele disse Você falou a verdade Você teve cinco maridos E o marido que você tem agora Não é teu marido E ela disse Eu vejo que tu és um profeta Mas ele só Falou para ela isso Para que ela entendesse Que quem estava falando com ela Era o próprio Cristo Porque ele disse Sou eu que falo contigo E ela ainda duvidou Porque ela Como samaritana E os judeus do sul Estava esperando O Messias Montado num cavalo Liderando o grande exército Para derrotar os inimigos E naquele instante Houve ali Por parte de Jesus Cristo Um recado Dado ao coração Daquela mulher Dizendo assim Eu te conheço Eu sei dos teus erros Das tuas falhas Mas nem por isso Eu vou te abandonar Eu compreendo Compreendo E sei dos teus fracassos Das vezes que você Tentou ser feliz E não conseguiu Pois é meu irmão Minha irmã Você está aqui Comigo agora E eu coloquei aqui Como palavra do dia Jó 42 2 Que diz Sei que podes Fazer todas as coisas E nenhum dos teus planos Pode ser impedido Quem é que vai impedir O plano de Deus Na sua vida Quem tem o poder Para impedir O que Deus tem Para fazer na sua vida Certamente você acabou De falar Ninguém Pronto É isso aí Ninguém Ninguém Pode impedir Os projetos De Deus Para nossas vidas E a coisa Que me deixa Mais maravilhado Com Jesus É porque Jesus Não está nem aí Para a opinião Dos outros Ao nosso respeito Porque ele nos conhece Como ninguém Ele conhece O profundo Do coração De cada um De nós Alguém pode Falar alguma coisa De você E Jesus Não vai nem ouvir Está falando isso aí Porque não conhece Não conhece Como eu conheço Hoje Deus Está falando Para você assim Eu te conheço E vou te abençoar Mesmo sem você merecer Porque ninguém Merece nada mesmo Então eu quero dizer Para você Que está aqui Nos ouvindo Vou ligar O aplicativo Agora Dizer para você Que está aqui Nos ouvindo Que Deus tem Um plano especial Com você E o que mais Deus ama É quando você Tem fé E sente falta dele Mesmo ele estando Dentro de você Como se você Dizesse Eu quero mais Eu quero mais De ti Deus Eu quero mais Do teu amor Do teu carinho Eu quero mais Sabe aquele amigo Que deseja a companhia A sua companhia É ele Ele deseja Ele quer te ver Bem pertinho dele É um sinal Que você o ama E as vezes Você pode estar pensando Como aquela mulher Samaritana Você está recusando Jesus se aproximar Quando ela diz Como é que podes Você é um judeu Do sul E está me pedindo água Os judeus do sul Não conversam Com as mulheres Samaritanas Talvez essa seja Uma das acusações Do inimigo Dizendo que você Não merece Que Deus Não vai te ouvir Mas hoje Deus está dizendo assim Não só te escuto Como te socorro E declaro a você Todo meu amor Alguma vez você Já orou na madrugada Dizendo para Deus Senhor Eu estou com saudade Daquele tempo Daquele tempo Que eu senti A sua presença Mais perto Porque a gente Passa algumas fases Da vida Que não por ele Mas por nós A gente se distancia De Deus Sem querer As preocupações Os problemas Vão nos afastando De Deus E quando a gente Se afasta de Deus Cada vez mais Ficamos fracos A distância vai aumentando E vai aumentando A fraqueza A fragilidade Porque quem está Perto de Deus É forte Aí tem aquele dia Que você diz assim Eu queria tanto Ouvir tua voz Deus E ele diz assim Mas eu nunca saí daqui Eu sempre estive falando É porque você Estava muito preocupado Escutando as vozes Do mundo Mas na hora Que você quiser Ouvir a minha voz Você vai escutar Porque eu estou sempre aqui Eu nunca saio de perto Olha que coisa linda Então Deus Ele hoje está dizendo Para você assim Não pense que você Está sozinho E todas as vezes Que você pedir para mim Me revelar a você Eu vou fazer isso Porque Deus Ele sente prazer Quando você diz Eu desejo o Senhor Deus Sentir a tua presença O teu Santo Espírito Eu desejo isso Mais do que tudo Na minha vida E ele vai fazer Você sentir a presença dele A qualquer hora Você pode sentir Andando na rua Dentro do ônibus Do metrô No carro No avião No navio Andando a pé No meio da rua Dentro do banheiro Onde você estiver No seu quarto Ele chega e diz Eu estou aqui Eu sou o teu Deus Uma criança Caminhava com seu pai Estava andando Num carro Conversível Aqueles carros Sem teto Aí ele vai E olha pra cima E vê um avião Lá E aquela criança Diz Olha pai Pai Olha aquele avião Como é pequenininho E o pai disse Não meu filho Ele é grandão É não papai É bem pequenininho Tá vendo lá o tamanho Não meu filho Aquele avião É grandão Vem eu vou te mostrar E o pai Corre pro aeroporto O avião estava Se preparando Pra aterrissar E aquela criança Fica maravilhada Quando vê Aquele Avião Aterrissando E vê como ele é grande E aquela criança Diz Nossa pai Olha como é grande Bem que o senhor falou E ele diz assim Pois é filho Assim é o nosso Deus Quanto mais perto Estamos dele Maior ele fica É por isso que as pessoas Que estão distante de Deus Elas não imaginam O quanto ele é Grandão Poderoso Tremendo Que tal a gente Ouvir esse hino E deixar o Espírito Santo Falar o nosso coração Derrama a brasa viva Senhor Sobre a sua igreja Sente Deus Neste hino E deixa o Espírito Santo Falar o teu coração Precisamos de ti Precisamos da tua presença Porque sem tua presença Pai Não somos nada Faz tanto tempo Que eu não sinto A tua presença Senhor E há quanto tempo Que eu não vejo O teu fogo Queimar Sinto saudade Sinto saudade De andar contigo Sentir teus abraços Te chamar de amigo Das nossas conversas E das revelações Estão de mãos Estão de braços Estão de braços Apertos Pra ti Senhor Derrama Senhor Tua brasa Viva Me desperta Que eu quero Escutar A tua voz De madrugada De madrugada Quero ter intimidade E voltar Para o primeiro amor Que existe entre nós Derrama 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 Tua brasa Viva Me desperta Que eu quero Escutar A tua voz De madrugada De madrugada Quero ter intimidade E voltar Para o primeiro amor Que existe entre nós Espírito Santo Vem derramar A tua glória Aqui neste lugar Vem derramar O teu azeite Senhor Vem derramar O teu espírito Sobre o povo da terra Há tanto tempo Que eu não sinto A tua presença Senhor E há quanto tempo Que eu não vejo O teu fogo Queimar Sinto saudade De andar contigo Sentir teus abraços Te chamar Amigo Das nossas conversas E das revelações Estão de braços Abertos Pra ti Senhor Derrama Senhor Com tua brasa Viva Me desperta Que eu quero Escutar a tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar Para o primeiro amor Que existe entre nós Erramar Senhor Tua brasa Viva Me desperta Que eu quero Escutar a tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor Que existe entre nós E voltar para o primeiro amor Tua praza viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós Derrama, Senhor Tua praza viva Me desperta que eu quero escutar a Tua voz De madrugada Quero ter intimidade E voltar para o primeiro amor que existe entre nós Vamos falar só um pouquinho aqui A gente está nesse assunto e esse assunto que eu vou falar aqui é um assunto importante Sobre homossexualidade Uma mãe foi na igreja E o filho dela é homossexual Ele foi com ela E ela já tinha vindo várias vezes E nas vezes que ela veio Ela conversou comigo E numa dessas vezes ela disse Pastor Eu tenho muita vontade de trazer meu filho aqui na igreja Meu filho é homossexual Eu digo traga Traga E ela trouxe ele E eu disse a ela No dia que você trouxer Me apresente a ele Quando terminou o culto Lá vem ela e ele Pastor Esse aqui é meu filho Fulano Muito prazer Deixa eu dar um abraço Dei um abraço nele Nesse abraço que eu dei nele Falei no ouvido dele bem baixinho Jesus te ama Sabe o que ele disse Eu sei Resultado Hoje a mãe e o filho na igreja é pão da vida Aí você Pastor E ele continua homossexual Ele está frequentando a igreja E se ele continua ou não Não compete a mim julgar Deus está trabalhando Só sei disso Ele aceitou Jesus As pessoas botam uma dificuldade grande Para escravizar as outras Debraço das leis Que eles criam Aquele fardo pesado Jesus Cristo disse Vocês atam fardos pesados Sobre os ombros dos outros Que vocês não querem carregar Mover nem com o dedo A igreja hoje Ela tem que Não é hoje Não é sempre Ela tem que ter amor E o amor de Deus É compreender O poder dele Que ele tem o poder de transformação E aí ele compete mudar ou não É ele que decide É Deus Não sou eu Não Você tem que ser assim Não Você não tem que ser assim Porque eu não consigo fazer Nem comigo mesmo Chico Você tem que ser assim Chico Eu não consigo Deixa eu terminar Só com esse testemunho aqui Pastor da Terezinha dos Santos Ela colocou Eu também fui batizar Duas crianças Na igreja católica Uma era filho da minha irmã E o outro da minha amiga Hoje as duas mães são crentes É Paulo estava dizendo Eu pego a estratégia que Deus me der Para ganhar Você usou a estratégia de Paulo E deu certo Como eu usei também Outros usam Eu não quero ser crente radical Não Eu não quero ser crente De impor a igreja A minha doutrina Não Porque se eu impor A minha doutrina O primeiro condenado Que tem sou eu É o primeiro que vai Para a condenação Da minha doutrina Sou eu E quando comecei Que abri a igreja Pão da vida A princípio Assim nos primeiros meses Eu estava numa Numa maneira de ver as coisas Muito como da religião Que eu pertencia atrás E sabe qual foi a minha oração Deus faz no meu coração Que o Senhor fez no de Paulo Porque Paulo era fariseu E Jesus arrancou o fariseu dele E botou o coração cristão nele Achando que estava certo Né pastor E ele achava que estava certo Ele era fariseu Achava que estava certo Perseguia Matava o povo de Deus Então eu disse Arranca esse coração de Paulo aqui Bota o teu coração aqui Meu pai Eu não quero jamais Discriminar ninguém Seja quem for Nenhum aquele que vem a mim Nenhum aquele que vem a mim Eu lançarei fora Palavra de Jesus Cristo Então você Julga as pessoas Pelo modo de vestir Pelo corte do cabelo Julga as pessoas Olha para a pessoa E já rotula ela Isso é perigoso Isso é perigoso E é desumano Você olhar para uma pessoa E já colocar um rótulo nela Essa aqui é isso Porque a minha justiça E a tua justiça É trapo de imundícia Não serve para nada Quem falou foi Deus Nós costumamos fazer assim Ah se fosse eu Se fosse você Ia agir com a sua justiça Trapo de imundícia Não vale nada Essa aqui é a verdade E quer mais que eu lhe diga Quando você teme uma coisa Deus bota dentro da sua casa Debaixo do seu teto Debaixo do seu queixo Para você ver Quando você censura as pessoas Por algum defeito que ela tem Deus coloca ou em você Ou em alguém que você ama Que é para você aprender A conviver com aquela situação ali Eu digo que já aconteceu comigo E talvez tenha acontecido Muita gente está aqui me ouvindo E pessoas que vão me ouvir Nos próximos dias Antes de olhar o argueiro No olho do teu irmão Olha primeiro a trave Que está no teu olho E Jó disse O que eu mais temia Me aconteceu Tem muita mãe e pai Que olhava para os outros Com julgamentos Com acusações Com condenações E hoje está enfrentando O problema dentro da sua própria casa O mesmo problema Ou pior Ou pior E essa palavra aqui Não é uma palavra Para você Receber ela E se sentir mal Não É uma palavra Para você receber E dizer Vou botar em prática O que Jesus me ensinou Jesus Não é o pastor Chico É Jesus A palavra de Deus Diz que Deus Não faz acepção de pessoas Deus não discrimina ninguém Deus ele é santo E ele diz Ser de santo Como santo sou Mas só que esse aperfeiçoamento De santidade É ele que vai fazer Irmãos Só para fechar esse assunto Quantas pessoas Estão aqui comigo Na live Que já tentaram Fazer um regime E não conseguiram Não conseguiram perder peso Ou perdeu Mas voltou tudo de novo Fala aí Porque Eu já virei o estilo sanfona Não sei quantas vezes Engordei E emagreci Engordei E emagreci Engordei E emagreci Você veja Como é difícil Você Apenas Substituir Seus alimentos Parar de comer pão Comer menos arroz Menos feijão Como é difícil Eu estou falando De alimento Que é uma coisa Que você Tem o arroz comum Mas tem o arroz integral Olha aí A quantidade Dizendo Verdade Pastor Eu Eu Olha aí O tanto Que já fizeram Regime E não conseguiram Eu estou falando De alimento Agora você Imagina uma coisa Aqui dentro Aqui dentro Na cabeça E no coração Um comportamento Você sabe lá Que tamanho É a luta De quem O inferno Por causa Por causa Disso Coloca uma barreira Bem alta Entre ela E a pessoa Que ouviu Já Quem é que gosta De ouvir E dizer Que vai para o inferno Ele pode até pensar Se eu conto um ar Assim Eu vou perder Minha salvação Mesmo que eu Visse de ninguém Jesus Convenceu as pessoas Por amor Compreendendo Os discípulos De Jesus Cristo Andaram com Jesus O tempo todo Errando Falhando Jesus Perdoando Indo atrás Ensinando Jesus Deus Imagine nós O negócio é sério Vamos orar O negócio é sério É muito sério A gente não sabe Não sabe o que dizer não Pega o seu azeite aí Cada um peça a Deus Felicidade Porque a gente erra demais Todos nós Agora A misericórdia De Deus É que é grande E a palavra De Deus Diz que ela Não acaba nunca A misericórdia De Deus Dura para sempre Glória a Deus Olha aí A irmã Vera Santos Botou É verdade Pastor Hoje eu tenho Eu tenho meu filho Que é Homossexual Eu sofro muito com isso Então assim A sua religiosidade Ela não pode ser Condenativa Por que pastor Não pode ser Jesus veio O que foi que ele disse O que foi que Jesus Cristo disse Você não é crente Então você tem que seguir O que foi que ele disse Eu não vim condenar o mundo Eu vim salvar Disse ou não disse assim Jesus Eu não vim condenar o mundo Eu vim salvar o mundo Então se ele que é Deus Que é Três vezes santo Que é o dono da igreja Que é o dono de tudo Disse eu não vim condenar Eu vim salvar Por que eu vou condenar Quem sou eu para condenar A Maiane está pedindo Para tirar a dúvida A Maiane Santos Qual é a dúvida dela pastora Veja isso É sobre o dízimo Que eu vi aqui Só um momentinho Ela colocou Pastor Me tira essa dúvida Quando a gente É mandado embora E recebe o acerto Tem que tirar o dízimo Desse acerto Ou oferta É um dízimo Para você ser fiel A Deus Tem que tirar o dízimo A palavra de Deus Diz trazer todos os dízimos A casa do tesouro O problema minha irmã É porque as vezes As pessoas não querem Não querem Ser fiel Quando a quantidade é maior Não estou falando que é você Estou falando qualquer pessoa Ela quer ser fiel No pouco E não no muito E aí acontece que As pessoas as vezes Por não ser fiel No muito Volta para o pouco A pessoa tem que acreditar Na multiplicação de Deus Senhor Eu vou ser fiel no pouco Por o Senhor Me colocar sobre o muito Deus diz Ser fiel no pouco E eu te colocarei Sobre o muito Eu vou trazer um louvor aqui Só um louvor Da pastora Marcia Morgana Enquanto você pega Pega o seu azeite Para a gente orar Tá bom? E a paz do Senhor Que é 12h11 Se for cuidando Para levar o menino Até amanhã Outra vez esse louvor Meus irmãos Logo depois eu volto aqui Só com um versículo Para ficar para vocês Meditar Amém E A oração de cura Em nome de Jesus Teu Espírito Me revela Quem tu és Teu Espírito Me revela Quem tu és Teu Espírito Me revela Quem tu és Teu Espírito Teu Espírito Me revela Quem tu és Tu és santo Maravilhoso Filho de Deus Digno Deus fiel Deus fiel Tu és santo Maravilhoso Filho de Deus Digno Deus fiel Deus fiel Bem-aventurado Sou Porque o teu Espírito Me revelou Bem-aventurado Sou Porque o teu Espírito Me revelou Bem-aventurado Sou Porque o teu Espírito Me revelou A palavra de Deus Em Mateus 16 Jesus pergunta A seus discípulos E pode Quem diz Que eu sou E Simão Pedro Respondendo Diz Tu és o Cristo O Filho O Filho Do Deus Vivo E Jesus respondendo Diz Que bem-aventurado É Simão Porque não se revelou A carne Nem o sangue Mas meu Pai Que está nos céus É pelo Espírito De Deus É pelo Espírito Santo Que nos é revelado Que Jesus É o Cristo E hoje Ele quer revelar Ao teu coração A verdade Diga comigo Jesus Tu és o Cristo Tu és santo Tu és santo Maravilhoso Filho de Deus Digno Deus fiel Deus fiel Tu és santo Maravilhoso Filho de Deus Digno Deus fiel Deus fiel Bem-aventurado Sou Porque o teu Espírito Me revelou Bem-aventurado Sou Porque o teu Espírito Me revelou Bem-aventurado Sou Porque o teu Espírito Me revelou Teu Espírito Me revela Quem tu és 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 Quem tu és Tu és santo Maravilhoso Maravilhoso Filho de Deus Digno Digno Deus fiel Deus fiel Bem-aventurado Sou Porque o teu Espírito Me revelou Bem-aventurado Sou Porque o teu Espírito Me revelou Bem-aventurado Sou Porque o teu Espírito Me revelou Teu Espírito Me revela Quem tu és Teu Espírito Me revela Quem tu és